E aí galera, beleza pessoal? Bom, no vídeo de hoje galera, nós vamos ter a presença do dublador Alexandre Cruz galera, que vai falar um pouco aí sobre sua carreira na dublagem e alguns dos seus personagens. Bom Alexandre, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como você entrou nesse mundo da dublagem? Oi Andrei, tudo bem? Bom, como é que eu entrei na dublagem? Eu entrei na dublagem como eu acho que a maioria das pessoas entram na dublagem, eu comecei a me interessar pelo universo, comecei a sentir vontade de dublar, eu sou ator de formação, sempre fiz teatro e outras linguagens e aos poucos eu fui conhecendo a dublagem e conheci pessoas que dublavam, outros atores, por exemplo o Nestor Kiesse. E o Nestor me incentivou muito a conhecer e experimentar a linguagem e eu comecei a ir nos estúdios para conhecer um pouco da dublagem e conhecer outras pessoas e resolvi fazer um curso de dublagem. E aí o primeiro curso que eu fiz foi com a Fernanda Bulara, num estúdio que eu acho que nem existe mais e foi super bacana, foi o primeiro contato que eu tive e eu adorei. Mas aí demorou alguns anos também para eu dublar, porque eu estava fazendo outras coisas, então não tinha muito tempo para circular pelos estúdios, para que os estúdios me conhecessem, então demorou aí alguns anos para que eu realmente começasse a dublar. Aí eu fui, fiz outro curso, eu estudei na Universidade de Dublagem e lá eu percebi que realmente eu queria fazer isso. Eu tive vários professores diferentes, pessoas incríveis e isso me deu a certeza de que eu queria fazer, eu queria ser dublador. E aí eu comecei a circular pelos estúdios e aos poucos as coisas foram acontecendo. A segunda pergunta que eu queria te fazer é se você prefere dublar séries, animes ou filmes? Olha, uma coisa que eu adoro é ter um personagem fixo numa série, eu acho isso muito bacana e aí pode ser tanto em animes quanto em live action, porque quando você tem um fixo numa série, você tem a possibilidade de acompanhar esse personagem por um tempo, né? Você não vai só gravar uma vez e acabou, não, você vai gravar uma vez, depois você vai voltar outras vezes para gravar e você vai acompanhando o desenvolvimento desse personagem durante toda a série, né? Durante pelo menos uma temporada e às vezes ele volta em outra temporada depois e isso também é bacana, porque normalmente você grava outras temporadas depois de algum tempo, então quando você retoma aquele personagem também é bacana, porque você quer saber, e é agora, o que vai acontecer, será que está diferente nessa temporada? Então eu acho muito gostoso quando você tem um fixo, porque você tem essa possibilidade de conviver com esse personagem por um período maior de tempo. É bem legal. Como foi ter dublado três personagens num anime tão grande assim como Dragon Ball Super? Ah, foi muito legal fazer parte do Dragon Ball Super porque, meu, Dragon Ball, não é? E eu tive esses três personagens, então foi uma honra. Eu também estava começando a dublar, tinha poucos anos de dublagem quando eu fiz, e eu não tinha nem ideia, assim, quando eu fui gravar, que eu ia gravar isso. Então quando eu cheguei lá para gravar e vi, eu falei, nossa, que incrível. Então foi muito bacana, fico muito feliz. Puxa vida, como eu era ligado ao Universo 9, então quer dizer que serei o primeiro a partir. É verdade, nada além do que eu já esperava. Vamos, podem falar o que estão cochichando? Se não virem atrás de mim, eu é que vou até vocês! Pague aí, monstro! A tropa do orgulho não vai permitir que continue essa bestialidade! O meu Justice Weep, o laço da justiça, anula toda a força dos infradores malignos! Como você começou a dublar o Homem de Ferro? E como é que é dublar um personagem tão querido pelo público? Bom, eu comecei a fazer o Homem de Ferro através de um teste. Quem fazia o Homem de Ferro nos desenhos da Marvel era o Hermes Baroli, mas ele foi morar fora do Brasil e eles decidiram, então, abrir teste para escolher uma nova voz para o personagem. E me chamaram para fazer esse teste, eu fui fazer esse teste, eu tinha uns dois anos e meio só de dublagem. Então, quando eu cheguei lá e vi o roteiro e vi o nome do personagem, já fiquei muito excitado, assim, na hora eu fiquei meio assim, uau, eu não acredito, eu vou fazer teste para o Homem de Ferro! Então, eu fiquei super feliz, mas muito, assim, nossa, que responsa! Mas foi super bacana o teste, eu fiz o teste com o Diego Marques, que me dirigiu e foi super legal e o teste rolou super bem. Mas eu saí de lá, né, e pensei, bom, deve ter outras pessoas, até mais experientes do que eu, fazendo esse teste, então eu nem vou criar muita expectativa. E fui embora e segui minha vida, né? Aí passou mais ou menos um mês e eu encontrei o Diego num estúdio qualquer por aí. Aí ele falou comigo, ele falou, ô, sabe aquele teste que você fez? Eu falei, ah, sei, lembro. Ele falou, pois é, isso depois de um mês. Ele falou, então, aquele teste ainda não saiu o resultado, você acredita? Ainda estão enrolando para sair o resultado. Eu falei, sério? E ele falou, pois é, ainda não saiu, então pode ser ainda que role. Aí, a partir daquilo, eu comecei a criar uma expectativa, porque eu falei, pô, será que vai rolar? Aí passou mais, sei lá, uma semana, o estúdio me ligou, marcando hora. Aí, como eu já estava ansioso, eu perguntei, ah, para que série que é? Aí, eu lembro que a menina que me ligou e falou, ah, é uma série da Marvel que você fez um teste. Aí, eu já soube que era ele e fiquei super feliz. E, nossa, aí eu só comemorei, fiquei comemorando por um tempão, porque, poxa, o Homem de Ferro, né? E, desde então, eu venho fazendo ele em várias séries, então é muito divertido. Isso explica por que o reator arque não funciona a mais de 1%. Eu consigo andar e meu coração ainda está batendo, então ainda bem, mas para por aí. Adivinhem o que destruiu todos esses robôs. Consegui subir para 5%. Já tenho energia nos repulsores. Parece que, no fim das contas, você não sabe tudo sobre tudo. Existem rumores aí que o ator Tom Cruise, ele pode fazer o Homem de Ferro no próximo filme aí do Doutor Estranho, o Homem de Ferro de um outro universo. Será que você tem chance de dublar ele nesse filme? Pois é, eu já ouvi essa história, assim. Nossa, é incrível, né? O Tom Cruise fazendo o Homem de Ferro, seria incrível. Eu, sinceramente, vou te dizer o seguinte, que eu já ficaria bem feliz se eu tivesse a possibilidade de fazer o teste, né? Mas isso, não sei se você sabe, isso é uma questão que depende do estúdio, depende do cliente. Essas escolhas são feitas por eles, então, se eu tiver a chance de fazer o teste, eu já vou ficar bem feliz. Quem sabe, não é? Eu sei quem você é, mas não tenho certeza das suas intenções e por isso você vai vir comigo. Obrigado, pessoal. Tenho certeza que vieram para ver essa tecnologia de ponta que será apresentada. Mas, sejamos sinceros, vieram mesmo ver o meu traje novo, não é? E como foi ter dublado uma série tão grandiosa assim e tão famosa como o Game of Thrones? Ah, eu curti muito fazer o Game of Thrones, foi super bacana, adorei fazer o Edge. Adorei o personagem. E, assim, eu acho que essa foi a primeira série que eu fiz, assim, famosa, sabe? Importante, então, que tinha muitos fãs e que as pessoas estavam esperando, ansiosas para assistir. Então, foi bem legal fazer parte desse projeto, eu adorei. Qual personagem você mais curtiu ter dublado? O Grape, de Cavaleiros do Zodíaco, ou o Edshot, do Boku no Hiro? Olha, eu acho que o Grape, pelo momento em que eu dublei ele, né? Eu tinha, acho que, menos de dois anos de dublagem e eu acho que foi o primeiro personagem importante num anime que eu fiz. Eu lembro até que depois que eu dublei ele, eu encontrei um amigo e comentei que eu estava feliz, assim, com a minha carreira, né? Como dublador, que eu estava começando a fazer alguns personagens legais, aí ele perguntou, ah, que bacana, e qual que você fez? Aí eu falei, ah, eu fiz o Grape, acabei de fazer o Grape no Cavaleiros do Zodíaco. Ele falou, nossa, eu não acredito, você fez o Grape no Cavaleiros, eu sou fã, que incrível, cara, que sensacional. E foi ali que eu percebi, né, a importância desses personagens. Como é bacana você ter a possibilidade de dar sua voz para um personagem dentro de uma série importante, com tantos fãs, né? Então, realmente, o Grape é muito especial na minha trajetória. Nós treinamos muito, somos muito competitivos. Desde criança, nós disputamos para ver qual de nós dois é o mais forte. De todos os personagens que você já fez, qual que você mais curtiu? Ah, é uma pergunta difícil, né, mas não tem como fugir. Acho que o personagem mais importante para mim, na dublagem, é o Homem de Ferro. Por tudo que ele representa, por ele ser um super-herói da Marvel, por ser esse personagem tão incrível, e eu ter a possibilidade de emprestar, né, a minha voz para ele, isso é sensacional. Eu, desde criança, sempre adorei os desenhos da Marvel, sempre colecionei álbum de figurinha da Marvel. Coleciono até hoje, aliás. Então, para mim, é um privilégio poder fazer o Homem de Ferro em vários desenhos diferentes, né? E isso é outra coisa que eu acho bacana, assim, porque desde que eu comecei a fazer o Homem de Ferro, eu venho fazendo ele em vários desenhos diferentes. E isso me dá a possibilidade, inclusive, de trabalhar com diretores diferentes e aprender muita coisa. Então, o Homem de Ferro também tem essa importância para mim, né? A possibilidade de melhorar como dublador, porque é um personagem que eu estou sempre fazendo, e fazendo em desenhos, em formatos diferentes, então é sempre um desafio novo e eu adoro ele. Mas, assim, além dele, com certeza eu poderia citar vários outros. Esse ano mesmo eu fiz alguns personagens que eu curti muito. Eu adorei fazer o Padre Vincent no Warrior Onan, uma série da Netflix. Foi bem legal. É uma série live action. E eu adorei o personagem, foi um desafio. E eu tenho certeza que agora vai voltar, vai ter segunda temporada, então estou super ansioso. Também fiz o Gakuhu no Assassination Classroom, um anime. Então, foi bem legal. Foi um desafio bem gostoso, assim. Ele tem uma coisa meio de vilão. Então, foi super legal também. E, assim, tem as outras coisas do trabalho de voz, né? Que, além da dublagem, que eu curto muito. Por exemplo, eu adoro fazer games. Eu adoro fazer games, assim. Eu tenho feito vários e tenho curtido muito. E eu fiz também voz original, que foi muito legal, que foi a Turma da Mônica Jovem. Eu sou a voz do Titi na Turma da Mônica Jovem. Então, também foi super bacana, porque é um registro diferente. Ele é mais jovem do que eu. Então, eu tive que buscar um outro tipo de trabalho, de voz, para trazer a voz do Titi. E foi super bacana. Eu também espero que volte, que tenha outras temporadas. Quem sabe? Mas é isso. É sempre um prazer poder falar do meu trabalho como dubladora. Eu adoro dublar. Adoro a dublagem. E não esqueçam, assistam dublado. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre, por ter aceitado o convite de participar aqui do canal. Eu gosto muito do seu trabalho aí. Principalmente, claro, do Homem de Ferro, porque eu sou muito fã do personagem aí. Curto muito sua dublagem no desenho. E eu assisto muito aí o desenho dos Vingadores Unidos. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. E se for novo aqui, por favor, se inscreva no canal, galera. Até o próximo vídeo. Fui!